Esta é a carruagem presidencial da Via Estreita. Isto foi feito em Itália, adquirido nos anos 30 e depois funcionou muito tempo, muito tempo. É a Via Estreita e, portanto, aqui nestas linhas do Norte, para Guimarães, era a única que podia funcionar. Foi aqui, nesta carruagem, que o Presidente da República foi a Guimarães, a aquelas festas do duplo centenário, aquelas grandes festas de Guimarães, foi realmente aqui. Bom, a propósito eu vou-lhes contar um episódio passado comigo, numa carruagem presidencial, que eu creio que não era esta, mas que era igual, lembra-me de tudo. Era a da Via Larga e foi de Lisboa ao Porto, portanto, não tinha que ser de Via Larga, mas era como esta. Recordo-me, era assim, no topo da carruagem, havia um jogo de maples, eu estava junto da porta e isto foi em 1969. O Presidente da República, que era o Almirante Américo Tomás, tinha que ir ao Porto, oficialmente, e convidou-me para eu ir com ele na carruagem presidencial. Bom, eu surpreendeu-me o convite, não havia muitas razões para isso, mas aceitei, claro, era uma honra, e fui. Bom, convoy-se sai de Santa Polónia e pouco depois, poucos minutos depois, o Presidente vem lá do lugar dele e diz-me, olha, eu queria ter uma conversa, uma conversa em particular consigo. Muito bem, o Presidente está os outros, por. Vem e traz-me até este sítio, que era ao topo da carruagem, e em pé, ele sempre em pé, tem uma conversa amável, e depois explica-me que o Belenense, o Belenense é um clube que merece toda a ajuda do poder público, o Belenense tem feito uma obra extraordinária de educação cívica e desportiva daquele povo ali de Belém, daquela região, e portanto o Belenense estava com grandes dificuldades económicas e precisava que o Ministério da Educação desse mais uma verba para o Belenense. Bom, eu devo dizer que concordo inteiramente com essa valorização do Belenense, que é um clube que de facto tem feito muito pela educação popular, e eu sabia que o Presidente da República, Américo Tomás, era desde sempre um adepto do Belenense, um adepto de todo o coração, simplesmente, essa questão do dinheiro que ia para os clubes, o dinheiro que ia para o Belenense, o dinheiro que ia para o Benfica, o dinheiro que ia para o Spock, o dinheiro que ia para o Porto, isso era uma questão viva, uma questão que se punha constantemente, e eu tinha, pouco antes, estabelecido uma regra de acordo com os Presidentes de todos os clubes. Tinha-os reunido, e tínhamos visto, vamos lá ver, dividir este dinheiro, havia uma massa que era a Totobola, tantos porcento para este, e tinha feito um acordo com todos, todos tinham achado que aquilo é que estava bem, aquilo é que era justo. Bom, e disse isso mesmo ao Sr. Presidente, olha, eu não posso alterar, a gente estabeleceu agora essa regra, bem ver, não podemos estar sempre com exceções, este precisa mais... Não, no princípio do ano a gente fez isto, e é isto que se está a cumprir. Bom, o Presidente voltou a insistir, sabe, mas o Belenense é especial por isto, por aquilo, por aquilo outro, e eu explicar-lhe, pois é, mas sabe, todos os clubes têm as suas razões, nós temos que... E vamos conversando, 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 como é andar, andar rapidamente, e eu, o Presidente estava aqui em pé, aqui no centro do salão, eu aqui mais encostado a este lado, quando chegámos aí para alturas do entroncamento, eu já ia muito cansado, cansado, em pé, o comboio tremia, e disse ao Sr. Presidente, esta conversa é interessante, a gente pode continuar a conversa, mas Sr. Presidente, não se importa, o Sr. Presidente senta-se, e vamos continuar agora a conversa aqui, sentados aqui, né, e o Almirante Tomás diz-me, isso era o que o Sr. queria. Não, 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 o Sr. pode sentar-se ao seu dispor, pois evidentemente, se eu faço o que quiser, eu por mim, enquanto o Sr. não disser que sim, continua em pé. Bom, claro que quando o Presidente está em pé, ninguém fala com ele sentado, portanto eu, muito bem, Sr. Presidente, e continuo a conversa. Bom, passámos o entroncamento, passámos Coimbra, passámos Aveiro, eu já não podia mais, e eu lembro-me, isto tem aqui um... e já era uma coisa assim, eu tentava-me parar-me aqui para me manter em pé, que eram três horas de caminho, olhava para esta porta, a ver quando é que a porta se abria, quando é que a gente chegava à campanha, e fui sempre dizendo a mesma coisa, eu não podia alterar a regra, o Sr. Presidente foi sempre insistindo, o Alunense era uma situação especial, até que finalmente o convóio apitou, abrandou, entrou na campanha, eu abri esta cortina, vi mesmo, que era a estação da campanha, e, bom, chegámos ao fim, e o Presidente também só me disse, Olhe, o Sr. tem uma grande resistência, só o posso felicitar por isso. Cada um vigou na sua, ficámos amigos comodantes, a lei cumpriu-se, e o Presidente fez o seu dever de adepto do Alunense, eu o meu, de zelar por uma regra que tinha estabelecido.